Já me encontrei com ela várias vezes, mas não mudou Só que mais de cem vezes, meu coração despedaçou Mas teve um tempo atrás que eu vivi bem feliz Uma reencarnação dela e seu nome era Alice Achei que ia mudar, achei que podia viver Mas fraude em dar um jeito, fazendo ela morrer Eu fui tomado pela raiva, tudo de uma vez só Junto com a minha ira, eu destruí dela fora Descobri a próxima reencarnação da minha amada Eu salvei a vida dela e entreguei para a parta Fiz um acordo com ele que nunca me esquecerei Cuide de Elizabeth sendo a filha do rei Mas de novo aconteceu, eu não aguento mais sofrer Zéus como gatilho, fazendo ela se lembrar Da sua reencarnação, a maldição para mim viver Agora dentro de mais três dias, ela morrerá